Corriança, Senhor, nas teus desejos seguem Os teus braços na seda de luz Teus conselhos de amor, eu vejo o fim Quando perda em Jesus Corriança, Senhor, nas teus desejos Meu amado e divino pastor Que a Cristo espelha seu amor Corriança, Senhor, nas teus desejos Quero ser a palavra que livra do mal Com amor e favor, eu vejo Com amor e favor, eu vejo o fim Corriança, Senhor, nas teus desejos Corriança, Senhor, nas teus desejos seguem 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 A CIDADE NO BRASIL